Ó, tem um parceiro pescando ali. Opa, beleza? Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui. Como é que tá a pescaria aí? Não tá muito bom não, mas... Ah, pera aí, mas... Nós guardamos um peixinho que eu falei, mas... Tá, mas você pegou algum peixe nessa pescaria? Nós estamos almoçando todo dia, um pouquinho assim. Deixa eu ver. Mas o tamanho que é essa bacinha aí? Não, mas esse aqui nós vamos pegar bem. Os outros estão aqui dentro dessas três caixas aqui. Isso aí é o quê? Que peixe é isso aí? Deixa eu filmar a cabeça aqui. Traíra... Você vai fazer sombra de traíra? Traíra e sopada, mama, tá bonita. Essas três caixas aqui tá cheias? Essa cheia? Deixa eu ver aí. Fazer uma pergunta pra você aqui, antes de abrir a caixa. Você costuma pescar onde? Aqui não é, né? Não, eu ia muito no rio Obaité. No rio Obaité? É uma pescaria que fica cara. E quase não dá peixe. E os peixes lá dava pouco. E aqui mais próximo? Aqui mais próximo nós vamos... Deixa eu ver aí. Ô louco! Você é doido, rapaz. Você encheu essas três caixas? Essa aqui não vai abrir que tá o gelo, tá... Tá muito concentrado, então... Só uma amostra. Só uma amostra. Só uma amostra. Não, deixa, deixa, deixa. Só isso aqui já tá dizendo por si só. Vocês mataram a pau. Olha o tamanho desse pedacinho que... Não, pega a cabeça dessa traíra ali. Deixa eu ver aqui. Tá doido, bicho. Olha! E os cara tá pegando mais ali ainda lá. Opa! Tá apanhando mais aí, pescador? Olha lá, acabou de fisgar um lá, olha lá. Tira aí, tira aí. Tem que trabalhar o peixe. Ah, então faz o seguinte. Eu vou parar o vídeo aqui que eu vou pegar também, viu? Vou pescar também. Falou, então.